Aí pessoal, mais uma vez estamos aí com a Cairos, com a Frinhos, as nossas araras, lindas araras para você. Para você comprar aí a sua forma e ter o seu próprio negócio. Além das araras, essas araras aqui que saem 400 reais a forma, tá? Essa menorzinha aí, pequena, sai 150, né? Que é o filhotinho ali, tá? Essa pequena, você pode adquirir ela em silicone branco, tá? Com a contra capa em fibra. E temos outros modelos de araras também, olha só, dá uma mais linda do que a outra. Nós temos formas também de elefantes. Nós temos formas também de trenzinhos. Temos formas da cachorrinha que mais vende no Brasil. Que é a cachorrinha, popularmente conhecida como a cachorrinha de laço. Essa é 450 reais a forma. Temos a filhotinha. Essa sai 300 reais. E você pode adquirir conosco essas formas das araras. E também dos demais produtos. Entre em contato conosco, no telefone, nosso zap aí, tá? 43-984-11-6264. Ou você pode também enviar um zap no 43-996-3850-46. Estaremos atendendo você. Temos também quadros bíblicos. Esse quadro bíblico aqui, tudo posto naquele que me fortalece. Também temos outros versículos também. Você pode estar entrando em contato conosco, então, para adquirir aí a sua forma das lindas araras. E ter o seu próprio negócio. E ter o seu próprio negócio.